Corre! Corre! Procure a cenoura de vocês! Corre! 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 Procura sua sandália, menina. Procura sua sandália. Estão todas por aqui, ó. Eu não enterrei nenhuma sandália, não. As sandálias estão todas aí. Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, corre! Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, clareira! Procura para a direita. Corre! Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, clareira! Corre, clareira! Boa noite! 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 Obrigado.